Música 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 Quantos a gente tinha Tanta gente Pô e esse cara com a moto Aqui tava com a luz aciza Tá vendo? Tava que ver alguma coisa A gente percebeu alguma coisa e já tava sendo fora Sendo fora É a hora que a gente tinha, com tanta gente, com uma lixa, com uma moto, aquilo atrapalhava um descanso. Tá vendo? É, ainda não, tem uma lixa, uma riva, uma coisa. A gente fez essa riva, uma coisa, aquela cena de goat. Não sei se não, não sei se não, é uma coisa, que eu não tenho aqui. Ah, nem os filhos. E aí